Essas aqui estão as manchinhas pretas pessoal dentro do cristal de quartos, eu não sei o nome desse negócio, se alguém souber aí, por favor comenta. Esse geodo aqui tem a casca bem fininha, tipo casca de ovo e pouco conteúdo dentro, pouca coisa, se ela tivesse fechado é um geodo que eu acredito que ele boiaria na água, se não tivesse quebrado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti